Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra arquitetónica do Barroco francês, a Igreja de la Sorbonne. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Je m'appelle Sarah. E hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com mais uma análise da obra do Barroco francês. E hoje vamos para Paris. Oui, oui, somos tão chicos aqui no Criarte. Vamos viajar a Paris. Eu adoro Paris. Ah, quem é que não gosta de Paris? Acho que ninguém, não é verdade? Ok, hoje vamos conhecer então um marco do Barroco classicista, do classicismo barroco ou do estilo Luís XIV, que é assim que é conhecido o Barroco em França. Os franceses são um pouco especiais, um pouco diferentes, eles acham-se um pouco diferentes do resto da Europa e são. Então decidiram criar um Barroco diferente. Eles dizem que não tiveram Barroco em França. É mentira, eles tiveram Barroco em França? Sim, senhor! Só que deram-lhe outro nome. Para saber tudo acerca do Barroco em França, podem clicar aqui, neste cartão que eu vou deixar aqui na nossa tela, onde eu falo acerca da arquitetura do Barroco francês e também falo acerca da pintura do Barroco francês. São dois vídeos fantásticos. Também podem assistir a um outro vídeo que é a análise do Palácio de Versalhes. Para assistirem a esse vídeo, eu aconselho a tirarem-se uma tarde, porque é um vídeo enorme. Podem tomar um café, beber um vinho francês, comer um croissant e aprenderem tudo acerca do Palácio de Versalhes numa perspectiva do Barroco e não numa perspectiva do neoclássico, é o que vem depois. Ok? Então hoje vamos fazer uma análise de uma obra religiosa, uma obra diferente e uma obra que é muito conhecida, mas que pouca gente associa à igreja. Estou a falar de Sorbonne. Sorbonne é conhecida como a universidade mais antiga da Europa. É uma universidade que fica em Paris, a Universidade de Sorbonne, e dentro do complexo universitário tem uma igreja. E esta igreja, que se chama a Capela de Sorbonne, é considerada um marco do Barroco em França. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a Igreja de la Sorbonne, que fica situada no 5º distrito de Paris, o quartier latin, o bairro latino. O bairro latino é um dos bairros mais famosos do centro de Paris. É muito conhecido pela sua vida noturna e também é conhecido por ser o centro onde a maior parte dos estudantes de Paris costumavam viver ao longo da história. Está muito ligado a Revoluções Sociais, ao Maio, à Revolução de Maio em França e é um sítio muito agradável de se viver porque é aquele... Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, quando penso em ruas de França, em bairros franceses, a minha cabeça vai para este tipo de arquitetura e para este tipo de vivência, assim mais boémia, mais artística, mais parisiense. Então aqui, no 5º distrito de Paris, no bairro latino, fica então a Universidade de Sorbonne, uma das mais antigas universidades da Europa que está em funcionamento desde o século XIII. Foi fundada por uma associação de professores de Paris para competir com as aulas dadas nos claustros de Notre-Dame. Os professores parisiense não lhes agradava que a igreja, especialmente os claustros de Notre-Dame, tivessem o domínio da educação em Paris e juntaram-se e fizeram uma associação e decidiram então criar uma outra universidade onde não se ensinasse só latino e teologia, mas também se ensinasse as ciências, a arte, a literatura, a medicina, o direito, enfim, outro tipo de ensino. De início, podiam-se estudar aqui matérias como as artes liberais, a lei, a medicina e a teologia. Para receber os muitos alunos que vinham de toda a Europa, Roberto de Sorbonne, que era mestre de teologia, em 1257, fundou então a universidade. No início, a universidade não tinha assim um edifício único. Na verdade, as aulas eram espalhadas por as salas disponíveis ali na zona. E o senhor Sorbonne foi o fundador desta ideia de universidade, por isso é que a universidade ficou com o seu nome, que é a Universidade de Sorbonne. Portanto, eles alugavam salas ali nos prédios circundantes no bairro latino e ensinavam então estas disciplinas. Só no século XVII foram então edificadas bibliotecas e espaços letivos. E é exatamente ao século XVII que o Criarte quer chegar. Porque eu quero chegar a um personagem que toda a gente conhece, que é o cardeal, o cardeal Richelieu. Vocês sabem que o rei Luís Treuse morreu cedo. Em seu lugar, ficou a sua esposa a reger. Era a regente até o seu filho, Luís XIV, crescer. O cardeal Richelieu, um homem extremamente culto, extremamente rico, extremamente ambicioso, era o conselheiro preferido da rainha. Ou seja, ele na verdade tinha o poder. E ele, sendo uma pessoa culta e sendo uma pessoa rica, queria então que França, especialmente que Paris, também fosse culta. E ele foi então nomeado, já no século XVII, como o presidente, digamos assim, da Universidade de La Sorbonne. Em 1622, ele foi nomeado diretor da Universidade. Richelieu encontra então uma Universidade dividida por vários edifícios dispersos e deteriorados. O bairro latino nunca foi um bairro de alta sociedade. Foi sempre da média para baixo. E era onde era barato, então alugavam as salas para dar as aulas. O Richelieu chegou ali, uma Universidade, não é verdade? Desde o século XIII, uma coisa famosa. E depara-se com várias salas aleatórias, num bairro degradado. Portanto, a Universidade não era propriamente aquilo que nós hoje consideramos uma Universidade. E ele leva para si a responsabilidade de transformar a La Sorbonne num edifício e dar-lhe o estatuto que ela merecia. No bairro latino também já existia uma pequena capela, desde 1326, que era dedicada às 11 mil virgens, e que, tal como as salas, também estava muito danificada. Então, o cardeal pensou, vou reconstruir a capela e, à volta da capela, vamos construir o edifício que comporte todas as aulas da Universidade. E foi assim que nasceu o edifício La Sorbonne. Para isto, o cardeal Richelieu chama o arquiteto Jacques Le Mercier para unificar e renovar todos os diferentes edifícios que constituíam a Universidade. E também para criar uma capela nova ao estilo barroco. Richelieu decidiu também que, já que o seu nome ia ficar ligado à Universidade, ele também queria que o seu túmulo ficasse nesta capela. E pediu ao arquiteto La Mirceer para dar muita atenção a este trabalho. Assim, durante os anos seguintes, o cardeal Richelieu foi ascendendo mais ao poder, tornou-se o principal conselheiro real e, com a sua ascensão, o projeto da Universidade cresceu e cresceu e cresceu, tal como cresceu o projeto da capela e o projeto do seu túmulo. Aquilo não tinha fim. Eram obras e obras e obras. A capela original foi demolida e uma nova capela tomou forma. Com a alteração dos planos iniciais, os trabalhos arrastaram-se por muito tempo. As obras iniciaram-se em 1627 e, em 1635, o cardeal Richelieu colocou a primeira pedra na capela. Vamos, então, agora analisar o exterior da capela de La Sorbonne. O projeto de Jacques La Mirceer funda o clássico com o barroco. É aquele estilo francês do classicismo barroco, barroco-classicista, estilo Luís XIV. A planta é centralizada. O transepto não está deslocado em direção ao couro, como é habitual, numa planta de cruz latina, mas está centralizado. Os volumes são, assim, distribuídos simetricamente. Quer estejamos a entrar na capela pelo acesso da praça, quer estejamos a entrar pelo acesso do pátio da Sorbonne. No cruzamento dos eixos, temos uma magnífica cúpula dupla sob um tombor de oito janelas. Em frente às duas entradas da capela, temos dois altares. De um lado, o altar mor, que fica na parte posterior do couro, enquanto que o altar monumental é dedicado ao cardeal Richelieu, fica em frente ao pórtico localizado no pátio da Universidade. Nas laterais, temos quatro capelas. A capela do lado da praça domina toda a fachada da Universidade. Esta distingue-se pelos elegantes proporções, visíveis de longe e também pela sua lindíssima cúpula. Aqui podemos ver uma forte presença do barroco. A fachada apresenta duas fiadas de colunas sobrepostas da Ordem Coríntia, ladeadas no piso superior por duas velutas. A decoração contém quatro nichos com estátuas. No canto superior esquerdo, temos o São Tomás de Aquino. À direita, temos Pierre Lombard. Na parte inferior, à direita, temos Bussé e à esquerda, temos o Gerson. Quatro outras esculturas prolongam as velutas. Entre elas estão Moisés e os santos Pedro e Paulo. A janela central foi modificada já no século XIX para incorporar um relógio coroado pelos braços do cardeal. Este é sustentado por duas musas. A igreja levou bastante tempo a ficar completa e foi no ano da morte do cardeal Richelieu que ela finalmente ficou determinada. Isto no ano de 1642. Desde a sua edificação, que esta capela atrai a atenção da alta sociedade de Paris. Este foi o primeiro edifício importante construído em Paris a ter uma cúpula. É realmente o estilo barroco clássico, barroco classicista. É o estilo Luís XIV. É o estilo do barroco francês e este é um dos seus grandes exemplos. A igreja por dentro é muito bonita também e por fora, realmente, é fantástica. As fachadas estão ligadas à arte mais clássica dos gregos e dos romanos como o pórtico com colunatas no pátio que é uma remuniscência do panteão em Roma enquanto que a fachada da praça é muito mais barroca e esta está muito ligada ao estilo da Igreja del Gesù. Em Roma nós temos vídeos acerca destes trabalhos nomeadamente o panteão e a Igreja del Gesù aqui na nossa lista das análises de obras. Eu vou deixar o link no final do vídeo se tiverem curiosidade para irem ver. Nós temos análise destas obras. Este é o interior da capela de Sorbonne. A decoração da capela ficou a cargo de Filipe de Champagne que realizou os painéis e também da François Girardin que ficou responsável pelo túmulo de Richelieu. No geral, a arquitetura do interior é simples decorada com pilastras e molduras que amenizam as estátuas nos nichos do andar superior. A decoração com pintura limita-se aos painéis do altar e também à abóbada. No cruzeiro estava a representação de quatro evangelistas mas no século XIX foram modificados para representar as quatro faculdades da Universidade de Sorbonne Letras, Ciências, Direito e Medicina. No couro fica então o túmulo do cardeal Richelieu e esta é uma obra de Girardin. O Richelieu então ficou aqui com o seu túmulo tal como ele tinha a pedir e tal como ele tinha pensado. Ele é uma figura muito importante da história francesa. Eu só o conheço, confesso, pelos filmes do d'Artagnan. Mas pronto, é aqui que ele está e ele realmente foi muito importante para a Universidade de Sorbonne. Segundo a história, após a morte do cardeal, a sua herdeira, a duquesa de Aguilhont, assumiu os últimos desejos do cardeal, encomendando um túmulo monumental. No entanto, este não foi completado. E em 1694, o corpo do cardeal foi colocado na cripta. Aqui fica uma bacia de mármore branco sob o qual repousa o corpo do cardeal. Este está apoiado por uma figura religiosa. Aos seus pés está uma figura da ciência que também o vela. O monumento foi modificado algumas vezes dentro da igreja, mas voltou para o seu local original em frente ao altar. Segundo a tradição da época, um chapéu do cardeal está suspenso acima do seu túmulo. Podemos ainda destacar dentro da igreja de La Sorbonne um órgão do Luís Paul d'Alarry de 1825. Este é um exemplo da construção dos órgãos do século XIX. Infelizmente, já não pode ser tocado por estar muito frágil e por os seus tupos serem vandalizados e ser roubados. Isto é comum a cada protesto social em França. Cada protesto social na história francesa os primeiros lugares a serem atacados eram aqueles locais que estavam ligados ao poder. Como a igreja tinha muito poder, as igrejas eram sempre atacadas. Nós já vimos isto, por exemplo, no vídeo em que eu faço uma análise da Notre-Dame de Paris, em que aquelas estátuas foram todas decapitadas. Não é verdade? Aqui aconteceu o mesmo. E o que acontecia, que é muito curioso e que ainda acontece, é que as pessoas roubam os tupos do órgão. Não sei porquê. É tradição. A cada convulsão social em França lavam os tupos do órgão à vida. Durante bastantes séculos, até a Revolução Francesa, esta capela era usada para os serviços religiosos da Universidade de Sorbonne. Segundo o testamento cardeal Richelieu, devia ser anualmente celebrada a Missa Anual de Réquiem. Entre 1793 e 1808, a capela foi desativada e, neste período, a Universidade de Sorbonne também esteve fechada. Em 1822, a capela voltou a realizar o culto por iniciativa do Duque Richelieu e, graças aos 10.000 francos doados pela sua irmã. A capela foi definitivamente fechada ao culto em 1906, em virtude da lei da separação entre a Igreja e o Estado. No entanto, muitas vezes, esta lei foi posta à prova porque havia muitos cardeais e membros do clero que queriam fazer ali um local de culto. No entanto, esta igreja não pertence à igreja. Ela, esta capela, pertence ao Estado. Pertence à Universidade, pertence ao Estado francês. E, como em França existe uma lei que diz que o Estado não se mistura com política, num local estatal não pode ser dado a missa. Não pode haver um culto. Não sei. É o que dizem os documentos oficiais. Pronto. Então, não é lá praticado o culto. No entanto, continua a ser um local de culto, como é óbvio, porque é uma igreja e as pessoas que são católicas de certeza quando lá entram provavelmente rezam, não é verdade? Mesmo não esteja lá oficialmente um padre, de certeza continua a ser um local de culto. É também o espelho do barroco classicista, desta mistura, desta fusão dos dois estilos e é uma igreja muito bonita e muito histórica e eu aconselho realmente se forem um dia a Paris a visitarem. Aliás, a visitarem o bairro latino, que é uma delícia, a visitarem a La Sorbonne, que é uma das antigas, uma das universidades mais antigas do mundo e depois a visitarem então a igreja de La Sorbonne, que é um marco do estilo Luís XIV em França. E pronto, nós analisámos mais uma obra arquitetónica do barroco francês. Na próxima semana já vamos analisar a pintura francesa. Vamos começar com uma série de análises de pintura francesa, da pintura do barroco classicista francês. Ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, não se esqueçam de fazer gosto, de deixar comentários nos nossos vídeos. Já foram à Sorbonne? Conhecem? Conheciam a história do Sr. Richelieu? Sabiam que a igreja estava, que Richelieu estava assim tão ligado com a universidade? Já lá estiveram. Deixem os vossos comentários que eu tenho certeza que vou gostar muito de ler. Se quiserem ajudar o canal podem também tornar-se membros do Clube Criarte. Para isso basta clicar no botão que está sempre ao lado do botão de subscrever que ficam ambos no final dos nossos vídeos aí por baixo. Ok? Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana. Au revoir! Eu sou a Sara. Tchau!